Seja bem-vindo ao canal Cruzeiro News. Se você não quer perder nenhuma notícia do Cabuloso, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Um dos jogadores estrangeiros mais conhecidos no cenário do futebol brasileiro, Steven Mendoza, chegou ao Santos como uma das principais contratações para o ano de 2023. Após se destacar no Ceará no ano anterior, o colombiano chegou ao clube para ser o titular no ataque ao lado de Soteldo e Marcos Leonardo. No entanto, sua performance não atingiu as expectativas e após o rebaixamento da equipe, Mendoza foi alvo de críticas da torcida, chegando inclusive a ter seu carro danificado devido ao descontentamento dos torcedores, somado ao seu salário elevado para os padrões da Série B. É provável que o jogador não permaneça no Santos no próximo ano. Recentemente, o Cruzeiro surgiu como um possível destino para o atleta, buscando reforços rápidos no mercado que possam atuar em diversas posições. Mendoza, que atualmente recebe 600 mil reais por mês no Santos, pode receber uma proposta do Cruzeiro no valor de 500 mil reais mensais. A diretoria cruzeirense acredita que o jogador aceitará a oferta, considerando seu desejo de retornar à elite do futebol brasileiro. O jornalista Jorge Nicol atualizou as informações, revelando que o Cruzeiro avançou nas conversas com o jogador e espera anunciá-lo já em janeiro, juntamente com outros atletas. O Camisa 20 esteve em campo pelo Santos em 45 partidas neste ano, marcando 10 gols e fornecendo duas assistências. Ao longo de 2023, o Cruzeiro está confiante e planeja intensificar as negociações. Deixe sua opinião nos comentários, Nação Azul. Até o próximo vídeo com mais notícias do Cruzeiro aqui para vocês.